Horóscopo do Zé Boiú Minha irmã boy, hoje aí boy, a gente vai estar com os horóscopos aí, tá ligado? De câncer, leão e vigi boy, tá ligado? Minha irmã boy, então bora lá Câncer A parada é o seguinte boy, o dia de hoje o bagulho vai ser meio doido, tá ligado? Se você for sair na sua tracks, a probabilidade de você furar o pneu num buraco é de 95% A cor de roupa para hoje é uma bermuda da Triton Azul Uma camisa da Bilabongue Branca E uma cani de strep lilás E um boné da Nike verde limão que é pra dar aquele deixavado, tá ligado? Leão Pode aparecer uma boyzinha ou um boyzinho pra tu dar uns pega hoje Lá na fila de tirar o dinheiro do Bolsa Família Então, não se esquece de colocar aquela alfazema antes de sair de casa A roupa para hoje Uma bermuda da Kik Silvi Uma camisa da Hang Lose E um chinelo da Adidas, tá ligado? E um boné boy Doês de limão da Nike Virgem Para melhorar os seus ideais E dar uma relaxada Compre uns gudãs Uma latinha de 51 E coloque o DVD da banda Grafite No último volume Até os vizinhos chamar os homens, tá ligado? Minha irmã boy A roupa para hoje boy Vai ser uma bermuda de velô da Ciclone Amarela Uma camisa da Maresia E uma Kenny roxa E para completar aquele velho boné Da Nike verde limão Tá ligado, meu irmão? E lembrando aí que vai ter os Horóxos Flaíros e a Buiú nas próximas edições aí Tá ligado? Com os próximos signos Então se liga aí Curta aí o vídeo aí Compartilha aí essa resenha aí, meu irmão Porque é nóis, tá ligado? Boas energias aí, boy Na paz de já Boas energias aí